Mas o tempo que estás comigo faz valer o perigo de eu obedecer Se lá fora tratas-me como amigo, entre quatro parentes dás-me amor e prazer Senhora enfermeira, ponha a mão que é aqui a dor Senhora enfermeira, conjeito que o mal é de amor Senhora enfermeira, ai ai, não fique louca Eu só preciso de respiração boca a boca Sim, para, 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 para já Para, 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 para já Para, 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 para já Com isso Adeus Portugal Adeus terra linda Estou tão longe, mas tão perto do que eu já fui um dia Tive de deixar de lado os anos que eu sofri Calado ao lado de um amor não correspondido Tive de deixar de lado os anos que eu sofri Que lá vai ao lado de o amor não correspondido